É claro que não vai sair fumaça, né? Afinal de contas, eu tô fumando um incenso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje eu estou prestes a trazer pra vocês, pasmem, mais um mod do jogo Friday Night Funk, muito pedido por vocês aqui que assistem o conteúdo desse canal. E o mod da vez se chama Smoking Out Struggle, tá? Também traduzido como fume e loot, basicamente assim, algo parecido com isso. O oponente da vez é um indivíduo que se chama Garcelo, tá? Agora, eu vou deixar bem claro pra vocês, tá? Eu não peguei absolutamente nenhum spoiler a respeito desse mod aqui, porque afinal de contas me falaram que minha experiência seria estragada. Então, eu não vi absolutamente nada, tudo que eu sei é que se trata de algo relacionado a cigarro e também que se trata de um mod que tem uma conclusão bem triste, tá? Então, eu já vou falar desde já. Não fumem, porque isso faz mal pra saúde, meus consagrados. Novamente, eu vou estar jogando uma versão PT-BR traduzida aqui pelo nosso querido canal So Legal, tal, que faz diversas traduções aí. Inclusive, se você quiser, confira o trabalho dele. O link está aqui embaixo na descrição. E antes de partirmos pra gameplay, já deixa esse like aqui no vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal, porque afinal de contas, aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. E se você não está inscrito, se inscreva pra você não ficar de fora de nenhuma novidade. Lembrando que a gente faz lives de segunda a sexta-feira na Twitch, tá? Cujo link também está aqui embaixo na descrição. E também, mais um detalhe, se você gostou dessa camiseta aqui do Sonic.ez, você pode dar uma conferida nos produtos da nossa loja que também, pasme, está aqui na descrição desse vídeo. Dito isso, vamos partir direto pro mod e vamos ver do que se trata esse Smoking Out Struggle. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título aqui do mod, tá? Como vocês podem ver aí, a namorada foi substituída pelo nosso inimigo da vez, que no caso é o Garcelo, tá? Já dá pra ver que ele tá, ó, puxando um fumo bem do bom, tá ligado? Exceto que não é tão do bom assim, porque o bagulho, como eu já disse pra vocês, faz mal, tá ligado? E dá pra ver que as cores também estão meio diferentes, tá ligado? Acho que pra combinar com o personagem, né? Bom, sem mais delongas, vamos partir direto pro que interessa. A música permanece a mesma, tá? Então, vamos ver. Nossa, eu gostei da imagem ali no fundo, hein? Tá da hora. Ó, o desenho insta disso aqui é foda pra caralho, olha. Mão bonitinha a imagem, véi. Tá bem feito, véi. É um traço mais estilizado, mais grotesco assim, entre aspas, tá ligado? Porra, muito bacana, véi. Bom, eu acredito que seja uma semana extra aqui, eu acho que ele não vai substituir nenhuma das semanas, né? E como eu suspeitava, temos aqui três músicas, tá? No caso, então, vamos lá pro story mode direto, né? Porque não vou perder tempo aqui, eu sei que tem bastante diálogo, até porque essa versão que a gente tá jogando é traduzida em PT-BR, tá? Então, vamos lá. Semana G de Garcelo, né? Smoke Em Out Struggle, tá? Então, vamos ver do que se trata... Caralho, tem quatro? Tem quatro músicas aqui? Bom, eu vou no hard aqui, tá? Eu não sei se esse mod vai ser muito difícil, mas de qualquer maneira, vamos tentar pelo menos ir no hard, né? Acho que as minhas habilidades já melhoraram um pouquinho mais perto de como a gente tava, né? Boyfriend e girlfriend percebem o brilho vindo de um beco. Devem estar em diadema, véi. Provavelmente alguém soltando fogos ali, porque o Corinthians ganhou, tá ligado? Bip! Qual foi, carinha? O cigarro chamou sua atenção? Ah, então o clarinha... O claro era o cigarro? Caralho. Bebop! Pois é. É bem massa. Você deverá tentar. Cara, parece eu falando, véi. Bem massa. O jeito dele é parecer comigo. Bebop! Você tem certeza? Qual é? Bebop! Hum. Quer saber? Se você me derrotar numa pequena batalha de rap, eu te deixo na boa. Ih! O maluco é o Eminem. Confirmado. Racionais. Vocalista novo. Tá aqui no jogo, véi. Bora. Parece bom, carinha? Bibobop! É. Isso aí te deu uma animada, então bora lá. Ok. Só não se importa que eu fumo um pouquinho. Ajuda a acalmar os nervos, tá ligado? É o que eu escuto muitos fumantes falando, tá ligado? Que ajuda a acalmar os nervos, assim. Eu vou falar pra vocês. Já tive uma época na minha vida que eu cheguei a fumar, tá ligado? Não me fez bem. E eu nunca gostei de cigarro. Digamos que eu tava numa época meio obscura na minha vida, então... Não tenho boas recordações com isso, tá ligado? Mas, enfim. Só um plus que eu decidi comentar aqui com vocês. Ok. Vamos lá. Musiquinha bacana. Vamos ouvir o rapzão. Vai lá, Rapigod. Ó! Caralho, o maluco tem a habilidade de ficar assoprando fumaças de cor diferente, véi. Que da hora. Nossa, a voz dele tá grossa. Por que será, né? Errei uma nota de Otto, mas tudo bem. Nossa, a voz dele... Eu acho que, obviamente, isso aqui deve ser proposital, tá ligado? A voz grossa pra simular a garganta danificada dele por conta do cigarro, talvez. Não sei. Posso estar vendo coisa onde não tem. Ou ele pode só ter a voz grossa mesmo. Nossa, legal. Agora que eu percebi que as cores da fumacinha dele, tá ligado? São as cores das setinhas, mano. Que da hora. Ó, dá pra ver que ele já tá com um xizinho no olho ali embaixo, tá ligado? Então eu já tô acabando com ele. Se não for o cigarro, vai ser eu, meu consagrado. Se prepara. Eu adorei o estilo dele. Não sei por... Não, não, não consegui indicar por quê, mas eu adorei o estilo dele. Gostei dessa música. É uma música meio calma, tá ligado? Meio tranquila, assim. Eu gosto. Da hora. Bota pra fuder. Tuts, 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 tuts. Pega o solo. Pega o solo, Eminem. Smoke weed every day. Ó, virou dueto. Meus parabéns. Música do caralho, velho. E não para de fumar o desgramento, né? Oxe, o barulho foi esse. Acho que o namorado também estranhou. Bebop! Ei. Skibop? Skibop é foda. Ih, cara. Essa parte não foi traduzida, hein? Fica a dica aí. Ah, isso foi divertido, mas... O meu peito está começando a sentir... Aparecer... Ah, eu tô começando a sentir que o meu peito tá estranho. É, isso não é um bom sinal. Especialmente pra fumante. Bebop! Eu não vou desistir agora. Você tem... Você tem, tipo... Enfim, você é bom, carinha. Você realmente é bom, carinha. Bebop! Ele tá fazendo um ritual satânico, caso vocês não saibam, pra curar o cara, né? Ó, você quer que eu continue? Tudo bem por mim. Eu estou curtindo isso, na verdade. Mais um não irá machucar. Certo? Ai, caralho. Nossa, olha o ícone dele ali embaixo. O ícone normal dele já tá, tipo... Já tá meio zoado, velho. Ah! Caralho, tossiu, velho, no começo. Caralho. Vamos lá. Muito louca a música. Mas agora dá pra ver que ficou mais... Eu não sei explicar. Ficou mais... Pesada a música? Ela ficou com uns toques mais pesados. Não sei explicar. Nossa, dá pra ver que ele tá suando na lateral, tá ligado? Ele realmente tá se forçando ao máximo a cantar essa música. Ó lá. Tossino de novo. Eu tô cantando ele tossino, tá ligado? Vai, fio. Você consegue. Bora. Muito boa essas músicas. Muito boa. Boa. É, errei no finalzinho da última nota. Tô indo bem. Olha, ele tá... Ele tá... As tossidas tão ficando mais frequentes aqui, velho. Esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer. Certeza que esse cara vai morrer, velho. Pra ter quatro músicas, tá ligado? E pra... E pro mod ter um... Uma conclusão meio triste pelo que me falaram. Então ele... Eu acho que ele vai morrer. Não sei, velho. Tá muito esquisito isso. Pelo menos morreu cantando, eu acho. Não sei. Nem morreu ainda, tá ligado? Tô especulando. Bora, fumante. Bora, fumacinha. Vou chamar ele de fumacinha. Fumacinha é bom não pra ele. Porque as fumaças dele são coloridas. Parece que tá fumando um narguilé. Diferenciadão. Tá ligado? Ok. Beleza. Segunda música já foi. Faltam duas. Vamos ver o que vai acontecer, né? A história tá interessante. Eu tô engajado já. Mal teve história. Ah, tem cutscene. What? Que... Que porra é essa? O cara virou um fantasma. O cara morreu. O cara, ele vomita... Ele o gorfou um fantasma? Ele o gorfou uma fumaça? Eu não entendi porra nenhuma, velho. Tá, eu acho que ele morreu. Dá pra ver o corpo dele ali atrás. Tirar, tô estourado na calçada com um cigarro na mão. Ah. Olha só pra isso. Parece que eu me esforcei demais, né? Tá de boa. Eu prefiro que seja eu do que você. Isso deu pra caramba. Mas é provavelmente melhor do que o pai da sua... Do que o pai da sua... Do que o pai da sua mulher ia fazer comigo. Caralho! A porra do Dead Dears tá em tudo quanto é canto, velho. Fodendo com todo mundo. Filho da puta. Eu não posso ficar assim por muito tempo, então. Mesmo que nosso tempo foi curto. Vamos terminar com um showzão, carinha. Caralho! Ah, então ele morreu... Ele morreu mesmo, tá ligado? A gente tá cantando agora com o espírito dele. Caralho, a música já ficou meio spooky já. Já ficou meio caça-fantasmas. Ah, agora ele virou a fumacinha, velho. Agora ele fica colorido. Que fofo. Mas tem mais uma música, pelo que... Só se essa música tiver duas linhas, né? Não sei, mas... Eu achei que tinha quatro músicas, pelo menos. Vamos ver se vai ter mais uma. E o mod tá bem fácil. Ele, em real, não foi nenhum tipo de kaizo, não. Ele tá bem tranquilo de jogar. Vai, regaça, filho. Legal que ele ainda tosse. Tem a impressão, a minha voz dele tá um pouco diferente. Tudo bem. Talvez ser um fantasma mude um pouco a sua voz. Não sei. Mas continua bom. Continua bom, isso que importa. Nice. Tá bem desconfortável ver o cara morto ali atrás enquanto eu tô cantando com ele, tá ligado? E a namorada não falou porra nenhuma. Só tá curtindo a vibe. Ó, tá mó da hora. Parece uma música de Undertale. Sei lá, véi. Tá muito massa. Ih, nota pra caralho. Vamos lá. Bota pra... Bota pra fuder, meu nobre. Caralho, agora que eu me toquei, véi. Esse cara é o Fiuk, mano. Esse cara é o Fiuk do Big Brother. O que que ele falou? Cara, esse cara é o Fiuk do BBB, mano. Cara, até o cabelo é parecido, véi. Caralho, mano. Fiuk tá no jogo e foda-se, véi. Desculpa, não resisti a esse meme, mas é muito bom. Vai, Fiuk, arregaça. Pra quem não entendeu, o meme é que o Fiuk fumava pra caralho no Big Brother, eu acho. É isso. Eu entendo meme por fora, tá ligado? Porque eu não assisto Big Brother. Nunca assisti, nem vou assistir. Mas os memes são legais. Alguns. Boa, Fiuk. Parabéns, seu pai ficaria orgulhoso de você. Pai. Desculpa. Ok. Ok, agora ele parece que tá alegre. Mano. Olha só pra isso. O sol tá nascendo e eu não vou estar acordado pra isso. Ei. Desculpa por... Caralho. Ficou mal pesado do nada. Eu tô ficando triste por ele, na real, véi. Eu não queria essa coisa te matando. Você é bem legal, na real. Eu iria adorar cantar mais com você, mas isso é minha culpa. Tem muito acontecendo entre vocês dois e eu não quero me intrometer. Eu tenho tempo só pra um último adeus, carinha. Caralho, que triste. Eu mal conheço o cara. Eu já tô triste, véi. Por ele ter morrido assim, véi. Pra vocês verem. Pra vocês verem como o cigarro faz mal, véi. Eu acho que essa talvez seja a lição desse mod. Não fumem, crianças. Nem adultos. Nem véios. Não fumem, não, véi. Faz bem pra tosse, não, mano. Dá pra você tankar com outra coisa. Com adesivo. Se você, tipo, tem algum problema com isso. Se você já for maior de idade. Tanto com adesivo. Come, sei lá, mano. Come planta. Come mato. Qualquer coisa, véi. Mas não faz isso, não, véi. Não faz bem, não, mano. Vocês dois fiquem seguros, beleza? Cara, é uma última música. Então, de fato, tem a quarta música. Vamos lá. Vamos ver. Que bonitinho. Ele tá todo alegre, véi. Cara, a música tem um ar meio triste, véi. Caralho. Caralho, ele desapareceu. Caralho, mano. Nossa, a música para, velho. Caralho, não tem mais música no menu. Agora tem, no caso. Caralho, mano. Que monte de... Confesso, bateu, 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 mano. Caralho, bateu, mano. Pô, que mod triste, véi. Não esperava que fosse acabar desse jeito. Eu tava tirando piada com o Phil, que é um tempo atrás. Aí, do nada... Acabou. Definitivamente, esse mod não foi um everywhere tendo funk da vida que me deixa mal fisicamente e mentalmente. Porém, eu fiquei bem triste com o final desse mod, tá ligado? A conclusão dele é bem triste. E eu acho que a lição dele é clara, né? Mas eu achei ele muito legal, cara. Muito bem feito. As músicas bem bonitas, tá ligado? De fato, as músicas conseguiram passar a emoção que elas tinham que passar. Eu senti a última música, especialmente. E eu fiquei bem triste pelo cara, tá ligado? Eu confesso que ele não é um inimigo, tá ligado? Ele só queria cantar com a gente. Morreu por fumar muito. E é isso, tá ligado? E acabou por aí. Infelizmente, é a realidade de muitas pessoas hoje em dia, velho. Então, a mensagem é clara, meus queridos e minhas queridas. Não se percam aí no mundo das drogas. Isso é furada pra caralho, tá ligado? E definitivamente, você pode deixar pra trás uma pessoa muito querida. E definitivamente, ninguém quer isso, tá ligado? Muito menos vocês e até mesmo a outra pessoa que vai ficar aqui enquanto vai ficar sofrendo pela ida de alguém da um ambiente querido, tá ligado? Eu não sei nem mais o que eu tô falando direito, velho. Isso aqui definitivamente pegou no meu emocional. Fiquei bem triste no final. Mas enfim, galera. Esse foi o mod. Espero que vocês tenham gostado. Até porque vocês pediram muito por isso aqui. É bom a gente trazer umas paradas um pouco mais sérias de vez em quando, tá ligado? Apesar da gente ter começado na zoeira, a parada definitivamente ficou bem triste no final. Então, é isso. Descanso em paz, garcelo. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou dele? Você se emocionou também? Então, não se esquece de deixar o like aqui se você ainda não deixou no começo do vídeo. E aproveita também pra se inscrever pra não ficar de fora de nenhuma novidade aqui no canal. Porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa. Especialmente sobre Friday Night Funkin'. Vídeo todos os dias aqui no canal. Então, não fique de fora, meu querido. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, um beijo pra vocês. Falou, até mais e... Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.